É isso aí, certanejados. Muita gente tava sentindo falta dessa amizade do Gustavo Lima e do Leonardo. E apesar de não ter tido o encontro ali registrado pelas câmeras, o Leonardo falou do embaixador em uma entrevista exclusiva ao Léo Dias. E a gente traz um pouquinho aqui pra vocês e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Mas antes, deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante pro nosso trabalho. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. Boteco... Boteco despedida. Despedida, cara. Cara, esse é o maior boteco de todos. 75 mil pessoas nesse estádio do Mineirão hoje. Ô Léo, cara, eu fico feliz de estar aqui com o Gustavo Lima, esse grande amigo que me tornei dele. Um ser humano, meu coração é muito grande. Eu fico besta de ver o Gustavo participa de todos os DVDs que gravam pelo Brasil. O Gustavo Lima tá lá participando. Ele não mede esforço pra ajudar as pessoas. Em 2014, com ele em Goiânia, no boteco dele, do Gustavo Lima. Numa alegria total. Hoje eu confesso que estou feliz por dentro. Mas triste por fora, porque... É despedida. É despedida, anunciando que tá parando com... Tô triste. Eu acho que um dos projetos maiores que a música já viu foi o boteco, né? Eu com certeza. É, se não for o maior, é um dos maiores. E a grandeza do Gustavo é realmente... O Gustavo hoje tem potência pra ser cantor internacional a hora que ele quiser. Também acho. Né? Que a gente deseja pra... Ele conta muito mentira, né? Aí mente, menino. Mas é divertido, né? Aí mente. Que vergonha não sente. Olha, as lives deles dois juntos foi uma resenha histórica. Eu tava ouvindo uma live... Eu e ele cantando na live. Cara, eu falei, gente, quem gravou, gente? Quem foi o Filho da Puta que gravou isso? Cara, tinha hora que... E a gente cantava música desensaiada. Ele falou, vamos cantar essa aqui. Eu falei, não, Gustavo, mas... Não, o Benjamin entrava na voz dele, ele entrava na minha. E eu tava ouvindo isso. Falei, quem foi, será o miserável que gravou isso, cara? E lançou. Tá no mundão. Mas é pra história. É pra história. Nossa senhora.